e começando mais uma série com você já deixa o likezão que tá vendo a depois gravado tá legal que eu sei que muita gente vai ver gravado deixa o like tá na live agora também já deixa o likezão tá ligado se inscreve aí no canal se não é inscrito ainda vamos fazer uma série nova em live tá ligado em live a intenção é todos os dias todos os dias a gente vai fazer live aqui de ser pelo menos segunda a sexta série tá ligado aí sábado e domingo a gente faz outros tá ligado outros outras live de outros jogos diferente a gente vai organizando aí tá ligado então se inscreve aí tamo junto e vambora é o seguinte essa série aqui nós vamos continuar com o personagem esquisito tá ligado quem pegou aquela parte lá do esquisito que a gente tava até na live da da velha lá no paraguaio metemos bala lá e fugiu tá ligado e nessa que a gente fugiu a gente fugiu junto com o pessoal do paraguaio vir parar aqui em cuba tá ligado vai parar aqui em cubo que alguns pessoal veram tudo para cá tá ligado e aí a gente vai continuar com esse rp tá ligado então eu tenho um contato aqui aqui de duas mula ainda tá ligado ó que é o caveira gado e o velho da grana tá ligado daqui a pouco aí talvez a gente fala com eles e o que que aconteceu nesse meio tempo tá ligado que que aconteceu aconteceu o seguinte irmão eu tinha grana tá ligado eu tinha uma grana boa pá só que o que que eu botei na minha cabeça eu vou investir essa grana só que eu fui investir na parada que acabei perdendo toda a minha grana tá ligado o que que eu investir irmão não tá ligado o que dá dinheiro é conteúdo adulto né irmão conteúdo adulto pai eu cara que que eu posso fazer de conteúdo adulto eu fazer não né investir para poder ter um retorno que que eu fiz mandei criar um site conteúdo adulto de anão tá ligado a não só que não deu muito certo irmão e aí eu perdi toda a minha grana tá ligado você eu achei que ia ter uma demanda grande o pessoal pesquisando o anão fazendo as paradas só que não deu muito certo não aí eu perdi a grana toda velho e aí eu tive que tá ligado começar a trabalhar do zero tô sem grana aí tá ligado para dar um sentido aqui eu fiz esse investimento deu tudo errado irmão perdi dinheiro para caralho eu tô com pouco dinheirinho aqui essa lá vai ficar gravada vai lá vai ficar gravado vai ficar de boa depois quem não consegue ver a live depois vem vídeo é normal tá ligado depois vem vídeo agora não dá para usar vip mais é agora nunca usei vip não caralho nunca usei vip não agora tome live né mano fazer o que né é quem fala é o cara o cara que não tá te devendo mais nada eu queria falar com agenciador de anão agenciador de anão não é eu não vai eu não tá ligado não mas não eu tô não tô não perdi minha grana toda e a não vai de fala isso não falei o que que tá querendo tá arrumando o que aí velho eu tô aqui pô tô aqui em cuba aqui na minha casa aqui cara tá na sua casa em cuba é então você virou lindiga aí velho eu perdi toda a grana cara eu perdi a grana toda eu tô aqui mano tô tentando reviver aqui né fala para tu mano você tá trabalhando tá fazendo eu acabei de terminar meu trampo né pegando ali umas madeira pegamos pneu para reciclar e tá ligado sobreviver de comer galinha uma vez por semana aqui em cuba pô tá difícil tá no lixo na rua tá foda aqui é que a vida é difícil mano em cuba velho pode crer velho pode crer eu tô com trampo aí velho tá com trampo tem que ver sem cara ele entendeu se der dinheiro é se der dinheiro porque não tá mano você vai ficar muito rico você pagar tudo que você deve velho te devo nada cara já te paguei tudo porra pagou você vai ter que nascer três vezes para me pagar tudo tá de boa cadê mas você vai vir aqui 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 em cuba eu vou manda a loka aí pô demora vou te mandar a loka no celular cheguei que que é isso aqui velho meu deus do céu olha ele velho que que é isso cara aí 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 sim hein eita cara aí e aí como é que você tava tô de boa cara aí sumiu por aí cadê aquele gado cadê ele então velho gado é o seguinte o gado tá cuidando dos B.O. aí para nós tá ligado ah pode ficar na missãozinha aí entendeu um rebanho aí para conter ele foi lá dá um dá um jeito entendeu não é o normal normal dele e aí qualquer um trampo que eu tô querendo dinheiro que porta foca pegando a madeira aqui vai pegar madeira a gente pô pegando pneu tem um trampo para você tá ligado só que é o seguinte mano só que é o seguinte é tem que ver sua disposição aí velho a disposição é sempre caralho é coisa de dinheiro né faço de tudo para qualquer trabalho para qualquer trabalho mas não aqui né não tá ligado não que não envolva nada na parte de trás mas tudo tudo lá de boa já sei quando for na frente então você vai de boa não também não foi estranho isso mas também não vai então mano tem um trabalho aí tá ligado você tirar meu leitinho velho tirar teu leitinho aí você tá dando de doido porra ué mano tirar teu leitinho você é doido o caralho ele tinha o caralho podemos dar uma olhada nisso aí mas que que eu vou ter que fazer é só tirar leite de vaca tá ligado preciso alguém para tocar a fazenda lá mano tocar as operações na fazenda entendeu tô ligado tô ligado o nome desse cavalo aí mano o nome dele é Pinto tá ligado Pinto é então uma das suas funções lá na fazenda mano além de todas as outras tá ligado e a ser quando o Pinto fugir você vai correr atrás do Pinto e você vai segurar o pinto mano negativo né Seu Pinto fugir ele vai fugir vou segurar a porra de pinto não 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 deixa ele lá mano deixa o pinto deixa o pinto livre caralho então é isso cara então vambora você quer ir no teu carro velho não vamos aí vamos lá eu quero de bom de cavalo então cara eles vai lá tirar o leitinho lá das vaca entendeu para entregar no supermercado certo Qual que é a ideia mano tinha que tomar uma conta ali entendeu cobrar um pedagiozinho para os cara tá entrando na fazenda ali tirar o leite das vacas entendeu e aí tem cara também mano tem que cuidar entendeu tem que botar um segurança lá velho e os caras estão entrando lá mano tá abusando das vaquinhas entendeu Ué como assim abusando as vacas é de noite do nada é de noite velho e esse estado pegando as vaca lá velho que é isso cara nasceu os bichos diferentes lá na culpa minha não irmão então já fica esperto nisso velho la fuente blanca la casa de lololete a casa de lololetito é isso cara aí é isso já pegou a visão mano 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 é o seguinte só de eu te tirar da rua e você morar na casa dessa aí velho já tem que me agradecer já você não precisa nem receber nada é já tô vendo aqui a casa é boa hein para tomar conta hein a casa é boa por que você não tomar banho ué ué como assim porra tá um cheiro meio esquisito mano pula na piscina lá velho para dar uma lavada deixa eu dar uma olhada deixa eu ver aí ó pronto cara aí ó aí a piscinona pá agora sim eu tô com cheiro bom tô com cheiro bom agora dá uma cheirada da cheirada aqui dá uma cheirada vamos ver se tá com cheiro bom vai lá deixa eu ver aí ó aí dá uma cheirada melhorou dá uma melhorada por certeza melhorou por aí agora sim na hora agora mano é isso aí vai se eternizar deu uma cheirada legal quer meu leitinho quer meu leite é cara aí essa foto aí que que é isso aí esse aqui era o moleque mano esse aqui é tomar conta daqui é cara aí é cara mesmo velho é eu falei eu sei que parece que você cara quantos anos isso moleque aí eu acho que tinha 19 mano 19 não matemática não bate não pô então não é meu filho não então mas tá quantos anos eu tô com 30 lá mas tem idade para ser pai já velho porra que é isso 11 anos 11 já engravido já é com 11 anos não sei não já é o leite saiu direto ali na boquinha da parada né já tá é o nome da fazenda ó fazenda gado de ouro é isso pô gado de ouro é essa é a parte legalizada do banco tô ligado tô ligado isso aqui mano vai ser a nossa fachada a nossa fachada aí só que é para a fachada pode crer pode crer aqui o cara vai ver minha cara aqui olha só fazendo coisa legal pô olha isso aí pô exatamente vem aqui pega o leitinho dela pô a peitinha tá cheia ali vai dar até muito leite tá mano dá uma bocada ali mas será que eu venho aqui é isso é isso aí você deitou embaixo do touro mano turo é o caralho não é touro isso aí não isso é a vaca caralho isso é o sereno mano você deitou embaixo do sereno negativo essa é a vaca é a vaca porra de crê velho tá aí aí aqui você falou que vai mascarar hum é então isso aqui é a parada tá ligado para nós servir de não os caras fazendeiro hum você bota as vestimenta aí de caipira e tal entendeu só que é que tá mano para você desenrolar nisso aí eu tô vendo que tu tá meio sozinho né mano é eu tomei só isso aqui né tudo sozinho é difícil o caveira mano o caveira tá envolvido nessa parada também tá envolvido só nós tá envolvido em alguns outros B.O. entendeu certo então não é sempre que nós vai tá aqui eu e o caveira entendeu só que mano eu tenho um cara aí velho ele vai trabalhar contigo e você vai ter que confiar nele tá ligado hum quem esse cara é um moleque mano é um moleque desenrolado velho você não tá ligado moleque moleque você não tá ligado moleque é desenrolado velho caralho eu sabia velho eu sabia que não ia demorar muito o caveira deixar um filho para trás aí olha aí olha a cara do caveira velho olha isso velho eu tô ligado até o tempo que eu não vejo o grama mas eu tô ligado até o tempo que eu não vejo o grama mas eu não tenho certeza você tá passando rápido demais então eu falei consagrado só tu que é o moleque desenrolado que falaram aí agora você fala um bagulho cara mano que agora você matou a charada entendeu não tem mais como esconder isso aí não mano ele realmente é filho do caveira velho ele é filho do caveira caralho é uma coisa a gente vai ter que fazer tá ligado o caveira tem que ver ele velho é mano essa eu quero ver a coisa arrumar aí tá tem que ver ele tem um pai esse tempo todo você tem um pai caralho tem é o caveira irmão quem matou a minha charada foi um foi esquisito de mim esse tempo todo aí 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 é foda hein mano aí aí é foda mas calma aí o cara aí ó aí o anãozinho cara falou que você desenrolado irmão o cara falou que você desenrolado ó não que isso faz o que que tu faz cara mano que que você tá precisando aqui eu vou com uma conta ele pode falar tudo para ele pode falar cara aí pode falar não vai tomar conta de uma vaca aí tá ligado a gente vai ter cobrado os caras para ouvindo alguma coisa chegar aí e se chegar aqui já toma aí ó aí ó isso é errado tá ligado a gente chegou aqui desculpa nós né mano vai dar ruim né moleza é colé do capu suavidade mano fala tranquila dá o papo dá o papo irmão meu camarada vem trabalhar aqui de leiteira aqui o seguinte mano é 15.000 para trampar aqui velho mano você trampa suave já tem que pagar o trabalho pode que você tá achando que quer alimentar as vaca aí quem dá água para os boi ele vai comprar o leite da vaca que é de graça pô você tá achando que tá tá onde porra você tá chegando e trabalha aí é isso aí irmão um oi 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 tem que mandar aqui irmão tá ligado aí tem que pagar tá ligado vai tirar o leite ali tá pegando meu leitinho ali de graça tá pegando meu leitinho de graça e o que tá se passando porque ninguém vai Mano, eu tenho só mil contra mim mesmo, nós estamos indo trabalhar aqui, tá maluco. Você tá parecendo ser um cara sangue bom, mano. Você vai trabalhar e não consiga nada, mano. Me amei. Se você trabalhar ali, você tem que repassar metade. Já chegou quebrando a nossa... Olha aquilo ali, velho. O cara chegou e quebrou a cerca ali já. Chegando patrimônio privado já, velho. Pô menor, e é melhor você não me enrolar não, mano. Na moral, Zé. Eita porra, que que é isso aí, cara? É doido de você, mano, para comigo, Zé. É, tô falando que é desenrolado, cara. Pô, mas é aquele idiota? E aí, mano, você também vai vir trabalhando. É nada por isso aí, é Airsoft, cara. Ah, pode vir. Vai revistar cada um. Você não tá me ouvindo, não, Zé? Que que é isso? Você nessa merda aí, menor. Que que esse moleque tá fazendo, Zé? Parado, é o seguinte, mano. Vira pra mim aqui, consagrado. Eu vou pôr a mão no serão. 15 mil vocês trabalham aqui por uma semana, Zé. Tá suave? O que que esse moleque tá fazendo, velho? Tchau, tchau. Tchau, velho. Tamo junto aí. Volta aqui, irmão. Volta aqui, irmão. Tu quebrou a cerca lá, tio. Dois contos, vai. Dois contos na nossa mão, porra. Vai. Aquela ali, velho. É, irmão. Tu quebrou, caralho. Tá dando de doido aí? Meu amigo, foi aquele outro cara que acabou de sair, velho. Foi tu, irmão. Tu quebrou com o carro ali agora. Tá dando de doido, caralho. Foi não. Eita. Uber pitou aqui. É, quero saber não, irmão. Tem que pagar, tio. Dois mil. Vai lá. Dois mil. Dois mil. Não tenta correr, não. Que o cara aí já te acerta de longe. Tá ligado, né? Eita, ele é guiado, né? É. O cara é bom de mim. Deve ser, né? Olha o tamanho dele. Enrola essa camisa aí, meu amigo. Enrola não, irmãozão. Cadê o dinheiro, tio? Não, enrola, Zé. Você tá enrolando. Vai, caralho. Passa o dinheiro, irmão. Dá o terror nele aí, moleque do caralho. Vai. E aí, mano? E aí, mano? Não vai tocar essa ideia aí, mano. Eu tô ficando nervoso, Zé. Sabe por que eles contratam de menor, Zé? Que nós não vai pra cadeia. Nós é o terror do sistema. Aí, aí, ó. Manda visão aí, Zé. Sim, caralho. Dá a não. Bota a pressão nele, a não. Vai. Eu acho que ele tá enganado. Você vai pagar o bagulho ou não vai, Zé? Tem uma arma flutuando ali, velho. Pera aí, mano. Você tá precisando de dinheiro? Você tá precisando de trabalhar? A sombra dele só tem uma arma flutuando. Então não vai fazer o seguinte. É, velho. Não dá, não. Não dá pra negociar com você, não. Tem gente atrapalhando. Vai, caralho. Então, aqui, mano. Olha o tamanhozinho que fica. Mas não é a música que você gosta aí, consagrada, Denzel Washington? Denzel Washington? Ele tá fazendo um blade, com a salada de mano. Vira com o cabelo verde. É, foi inspirado. Canta aí um... Fred Mercury aí, vai lá. É, e aí? Ô, antes de você cantar, mano, tem uma dúvida. Não, mano, mas eu não ia cantar, Anderson. Eu ia parar pra você cantar uma música pra nós, aí você escolheu um Fred Mercury. Ah, eu cantar? É, oi. Mas esse bagunho de sem sombra, eu já te falei que me magoa mais que falar da minha mãe, na verdade. Na verdade. Na verdade, você tava segurando a arma ali, eu só vi a arma na sombra, velho. É. O que você tem contra a sombra, irmão? Eu vou... Isso é o que? Você liga pra mim aí quando eu for levar a série aí, velho. Quando eu for levar a série, você liga pra mim, mano. Bora, cara. E aí dentro não dá, mano. Caralho, esse camelotinho. Pois é. Vou contar uma curiosidade pra você aí, irmão. A esquerda minha, comunidade do Tabagara, velho. Hum. Comunidade aí nunca foi nada, tá ligado, velho? Nunca foi nada? Nunca teve força aí, tá ligado? Nunca. Ô, F, por que que nunca teve nada nesse lugar, caralho? Nunca teve líder aí, tá ligado, velho? Nunca teve? Nunca, mano. Nunca teve, mano. Aí veio outros caras e tomou conta ali, mano. Mas depois tem que conhecer quem são os novos zonas ali. Ah, pode crer, pô. Diz que a Cora arrebentava ali, direto. Sério? Sério? É isso? É. Boata aí, né, senhor? Isso aí é das ruas aí. Boata das ruas aí. É, então isso aí. Isso é assunto correndo. Mas como é que você sabe disso aí, pô? Você é informante, caralho? Pô, não, velho. Só das ruas, cara. Ah, você é da rua, né? Só das ruas, tá ligado? Só sabendo pra caralho, velho. Ah, tem amigo delegado, tem amigo general de Cuba, o bagulho é doido, irmão. Então sua história aí, mano? Começou onde sua história, mano? A minha história? É, resume pra nós aí. Cara, eu nasci no Espírito Santo e hoje estou aqui. Então você veio da roça, é isso? Ué, não falei nada disso não, velho. Isso aqui é o seguinte, velho. Isso aqui é uma plantação de ópio. Quê? Plantação de ópio? Plantação de ópio. Puta que pariu. Vamos ver. Mas isso aqui é o seu GSM. É, mano. Isso aí. Meu Deus, eu costa graça. Que que é isso aqui? Segura aí, mano. Vocês vão entender o processo agora. Chega aí. Ah, vamos ver. Não pode querer, mano. Isso aqui fede, hein? É, porra. É, bosta em lata, caralho. Bosta em lata? Por que que você tá botando bosta em lata, costa graça? É, fertilizante, caralho. Não é sua não, né, caralho? Isso aí é do pessoal da fazenda lá, mano. Antigo pessoal lá. Pode crer, mano. A parada é o seguinte. É só fertilizar aí, tá ligado? A arvorezinha, mano. E já já o fruto brota aí, tá ligado? Demorou, irmão. Deixa eu pegar essa fileirinha aqui. Vou pegar essa fileira aqui, então, mano. Deixa eu ver aqui. O que que vai dar nessa parada aqui? Bom que vocês não colocaram nem luva, né, mano? Pra pegar a bosta na mão. Mas tá suado. Não, mano. Dá um tapinho aqui que cai no chão, tá de boa. Cai no chão, mano. É, no início é assim mesmo, cara. A gente tá conhecendo o que que a gente vai fazer, tá ligado? Aí depois a gente vai... Tocar essa parada aí, irmão. Não sei não, esse anãozinho aí tá dando de doido. Tô achando que esse anão é polícia, hein, caralho. Pois é. Tá dando de doido aí, hein. Deixa eu pegar a parada aqui já que já ficou pronta já. Aí, deixa eu pegar os negocinho aí que já cresceu. De novo, eu vou frutar sua cabeça nesse fertilizante aí. E é que você não é que falou? É, coisa... Calma. Vamos matar esse muleque, caralho. Calma, calma. E aí? Pegamos essa paradinha aqui, pá. Pegamos a parada, mano. Aí agora é o seguinte. Meu amigo, como é que eu vou fazer isso aqui, cara? E agora nós vamos ter que... Tem que deixar isso aqui dinâmico. Vou ter que mandar alguém fazer isso aqui. Lógico que nem eu que vou ficar fazendo isso aqui. Olha aí, mano. Deixa eu pegar esse último aqui. Olha que curioso essa plantinha. Aí é foda. A ideia, mano, é a gente, tá ligado? Tô vendo aí que no mercado, mano. O mercado do Rio de Janeiro aí não tem uma droga específica aí. Então a ideia nossa é botar uma droga específica no mercado, entendeu? Fazer o pessoal ficar viciado e comprar muita, entendeu? Entendi. Entrar com uma droga nova no mercado, pá. Exatamente. Então a ideia é o quê? É pegar esse OP aí. Cara, mas como é que a gente vai mascarar isso com a fazenda? Tipo a Mulher Maravilha que você vai produzir, mano? É, a heroína, mano. Exatamente. Pode querer. É, exatamente. É isso mesmo. É igual história em quadrinhos. Eu conheço uns argentinos, tá ligado? Que cederam o espacinho lá no... Cederam a máquina no laboratório de índices que eles têm lá, entendeu? E aí, lá mesmo na Argentina, a gente já vai embalar no saquinho de leite em pó. Hum... Pode querer. Entendeu? Entendi. Então a gente... Essa aí vai ser a fachada, sacou? Isso aqui vai transformar um pó em branco. E a planta aqui já dá pra fazer o bagulho e processar? Já, já dá pra fazer. Lógico, vai dar pouco isso daí, né? Essa quantidade aí. Mas já dá pra gente desenrolar já, pra vocês verem como é que vai funcionar esse processo aí, entendeu? Sacou? Então agora é o seguinte, a gente vai lá e transforma isso aqui, bota no saquinho em pó. E a gente vai vender pro pessoal das comunidades ou pro pessoal aqui da... Não, isso aí não vai passar nas quebradas vendendo. Ah, nas quebradas, né? É, passar nas quebradas vendendo isso aí. Entendi, entendi. Olha o seguinte, mano. Você caô, Zé. Que que você tá precisando, cabeça de grama? Como assim, porra? Mano, você tá sozinho. É isso, carai. Você tem alguém, Zé? Não, só tá eu, carai. Então, você acha que você vai dar a conta de cuidar de uma merda de uma plantação desse tamanho? É isso aí, Zé? Não, gigante. Mais produção, mais transporte. Não, o problema é esse não, mano. Lógico que eu não vou conseguir ir sozinho, mas eu nunca vi tu ou seu anão. Não sei nem quem é tu, cara, direito. É, Zé. Eu vou confiar assim do nada, carai. A fazenda lá tem que estar ativa, carai. Carai, mas calma aí, mano. Você tá muito estressado. Eu vou te dar um leitinho quente, hein, velho. Pô, vou deixar uma vaquinha separada pra você lá depois, ó, não. Tirar esse estresse. Calma, carai. Eu não ia botar o meu na reta se o moleque não fosse de ponta, não, carai. Entendi. O moleque, sei lá, você é um adulto. Você já deve ter uns 70 anos já com essa cara dele, a barbada dele. Mano, pra quem que eu aceitei isso aqui? Calma, carai, calma. Vai ficar rico, carai. Vai ficar rico. Vai ficar rico também, pô. Tá de boa. Tá aí, por onde a gente vai passar agora pra ir na Argentina? Uai, aí. É com piloto aí, velho. Piloto de fuga, mano. Bryant, Kobe Bryant. Tu é bom de fuga mesmo ou não? Ué, só vem. Falei pra você que ele era sinistro, carai. O cara já sabe antes de você falar. Eu nem vi tu botando no GPS e ele já sabe onde que é, pô. O moleque é sinistro aí, velho. Carai. Você tava subindo e me contou aí, velho. Ah, tá. Ele te contou, né? É isso, cara. É aqui, Zé. Pera aí, é aqui, mano. Tá dando de doido. Olha a dança de doido lá agora. Ai, carai. Não tem que entender vocês, mano. Eu tento ajudar. Eu faço o que eu consigo. Cadê? Passa aí a parada agora. Olha o tamanho desse lugarzinho aqui, hein. Ué, a gente vai fazer meta, carai. Tu manja? Cara, eu manjo, velho. Eu manjo. Eu manjo a gente fazer as paradas aqui, tio. Ué, 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 ué. Que isso? Tá roubando aí? Tem umas notas de dola, dola. Você que... O que é? Carai, quebrou a porta aí. Você quebrou a parada, velho. Ah, mano. Você quebrou. Aqui eu? É você quebrou isso aí, eu sou trouxa. Carai, velho. Tá, o que a gente faz com essa parada aqui? Não, chega aí. Como é que é jogar? Acho que é só pegar pra cá, né? Deixa eu ver. Ah, ele vai trocando, então. O que foi? Aqui tem um, querido? Que ele vai fazer as produções? É, cara. E aqui, ó. Pode crer. Só adulto pode pôr a mão, viu? Trabalho estranho. Salve, Tonhão. Te acompanho desde os 13 anos. Hoje em dia, tu quase fazendo 18kk. Tamo junto. Tamo junto, carai. E você acredita que eu tenho 18 ainda, filho? Desde aquela época? Aí, consegui fazer aqui, tá ligado? É isso, mano. Quanto de pó que você conseguiu aí? Cinco, cinco. Cinco pó, mano? Cinco pó. Calma aí. Aí, agora. Olha lá, mano. Já embala aí, já, ó. Carai, parece a mesma coisa de lá, velho. É, cara. É sinistro, mano. Você joga o pózinho em cima e sai o pózinho embaixo, tá ligado? Eita. Aí sim, hein. Mano. Você não tiver de cota aí, senhor. Eu tinha empiado a cara dele nessa máquina aí, velho. Algumas vezes vai ficar branco. Vai ficar branco, mano. Vai ficar branco, mano. Vai ser que passou. Vou te tacar aqui dentro e fechar essa tampa, moleque do carai. Aí, leite em pó. Leite em pó, carai. Leite em pó. Quem é que tu fala que isso aí é droga, porra? Entendi, entendi. Tá, então é o seguinte. Transformando leite em pó já tá de boa, tá legal? Só precisa parar. Opa, isso aqui é leitinho das crianças, pá. Isso não pode deixar ele levar pra investigar isso aí, troco. Entendi, entendi. Se ele levar embora isso aí, não fodeu. Como assim levar embora? Ela te importa. Invesigação pegar isso aí, meu consagrado. Eles vão abrir isso aí e ver o que tem dentro, tá ligado? Eu quero ver eles abrirem a minha frente e mostrar o que tem dentro, tá ligado? Isso que eu tô te falando aí que não vai ter que tá ligado. É, exatamente. Ele não vai inventar, não. Ele vai ter que abrir a nossa frente. Mano. Qual é o ladrão? Tô suave aí, mano. Porra, não é o filho do caveira. Até a máscara, porra, é idêntica, ó. É a voz do caveira, mano. Até a voz é do caveira. Se bobear quando o caveira aparecer, tem a mesma voz. O menino tá ali, né? Não sou eu não, caralho. Tá ali, sim. E aí, mano? Vocês acham que não dá pra desconfiar? Pô, mano, não dá, mano. Não dá. Só vocês que me conhecem. Vocês me veem todo dia. Ah, tá. Se tu tirar a máscara e botar a máscara aí, ninguém vai saber que é tu, não. Mas a gente tem regra pra isso. Mas a gente quer. É isso, então, pô. É o caveira. Quando a gente for na sua velha, o caveira aparece, né? É o caveira. É o caveira, cara. É o caveira, cara. É isso. O viu o sol e o caveira aparece. Não dá, velho. Deixa o Bill dentro do carro escondido, né? O caveira vai junto. Deixa o Bill dentro do carro, o caveira sai do carro. Não dá pra fazer isso. Mesmo aqui que a gente tenta fazer o bagulho, cara. Mesmo aqui que tu te chamou, eu também. Aí, porra, boa, boa. Mas, então, então ficou desse jeito. Qualquer coisa, eu sou a mente pensante. Você é o executor, tá ligado? Exatamente. Eu fico nas fronteiras de olho. Monta a estratégia das fronteiras. Vê se tá tudo limpo. Você faz o transporte, mano. É, eu e o caveira. Não sozinho, né? Não deu ruim. É, o caveira tá envolvido na faixa. Na faixa aí, Isa. Trajetivo. Chama o cara lá, é isso, mano. Tem que chamar o caveira pra falar essas partes pra ele, tá ligado? É, chama o cara lá, mano. Tamo junto, Isa. Quanto tempo. Quanto tempo. A mãe dele chegou. A mãe dele. Olha, eles tão falando que você é minha mãe. Então, um beijo. Olha, a mãe dele, cara. Olha aí que é. Acabou o clima, é f***. Não é isso. Eles tão falando que você é meu. Isso é errado, não? Então, amanhã, eu preciso explicar. Isso é errado, não? Eu tô falando que você é minha mãe. Peraí, peraí. É, porque... Ai, meu Deus. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Mas, tá errado isso aí, caveira, tá ligado? Fala aí, ô. Parece que você tá meio machucado. Tá um pouquinho só, né? Mano, eu tô reparando isso. Ah, ela vem dirigindo, né? Normal isso aí, né? Não, pô. Fui, tava fazendo a loja ali, o... Repê me deu um burro. Ai, que isso aí. Opa! Tira! Tá me agarrando aí, caralho. Tá doido de doido, pô. Peraí, peraí. Por causa desse véio aí, ó. Véio apresentou, falou que o moleque aí é desenrolado, que não sei o quê. Não acredito ainda não. Aí eu tô falando que ele é o filho do Caveira, pô. Certeza, olha a cara dele. Olha aí, olha aí, de novo. Então, é sobre o Caveira, é... Você lembra? É isso? Mas você lembra o quê? O Caveira, eu tenho o número dele, daqui a pouco ele tá aí. Não, 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 não. Então, mas calma aí. É, faz tempo que eu não vejo a Caveira. Eu só tô falando que o tempo, tá ligado? Entendi. Caveira não tá aí, né? Você tem que... Então, é. A vida anda, né? O que é isso? O quê? Não, não. O que tá acontecendo? Não, Bobo. É... Caveira é um... Se for isso, deu ruim. Então, tranquilo. Então, agora tá com a tropa? Tropa do quê? Deixa eu ver aqui. Ô, mano, ela trabalha que foi indetível, véio. Ela trabalha que foi indetível. Fica parado, véio. Umbrella com floresta. 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 Evidentível, é isso? É o quê? Resident Evil? É. Parixane, chane, que é Deus. Mas para de ficar me agarrando aí, caralho, porra. Tá tudo de doido, caralho. A questão é que eu tô de braço cruzado, eu sei que tá vindo na minha frente, caralho. Eu tô indo, caralho, tá com rima, porra. Vou mandar a visão, Bobo. O que que você tá investindo? Só pra cair no entendimento aqui. Investiu em quê? Mano, eu investi porque a minha intenção era sossegar, tá ligado? E aí eu peguei um... uma rede ali de hotel, tá ligado? Rede de hotel. E aí eu... Coisa de ideia da porra, velho. Tá preocupado com outra parada. Isso é coisa de velho. Rede de hotel, velho. Pô, hotel, mano. Isso dá dinheiro, pô. Vamos ver aqui. Fui no janeiro. O que você comprou? Caramba, comprei pra caramba, hein, mano. Acho que, se eu não me engano, foi 25. 25. 25. Apartamentos? Aí, apartamentos, exatamente. Cara, é de luxo? Tá bom. Onde é esse lugar? Não, é o suficiente pra... É ali na vila. Vila? Qual vila? Você tava catando lata na rua também. Catando lata na rua é foda. Aonde você comprou as casas? Vila do Chaves. Mano, eu nem me vejo. Foda bruxa do céu. Nem me vejo. Nem me vejo. Nem me vejo. A sua casa lá é 17, né? Porque eu não sei que tem 35 casas que falou aí, né? 71, pô. 71, 73. Não, mas tem 35 casas. Eu vou pegar 17, inverte, né? É o que? A dona Florinda? Não, a dona Flotilde. Deixa eu mandar avisar o vovó seguinte, mano. Que foda. Tem uma oportunidade aí que o mano tá invejado. mexendo também numa parada legal também. Quem? O esquisito? Parada legal, mano. É esquisito. Ele é bem que ele é esquisito mesmo. Ele é bem bastante. Aí que que acontece? Continua não. Aí que que acontece? O mano tá precisando de ajuda pra proteger esse local. Mesmo local só fazendo parada da hora, tá ligado? É uma fazenda. Fazendeiro precisa de dinheiro, tá ligado? E aí o mano quer garantir a segurança desse local. E que lá ocorra tudo bem. Tipo todo mundo que tiver trampando lá. Fala, Wagner. Vê se esse anão vira dinheiro pra nós aí com aquele negócio do anão lá. Vai lá. Não esteja maltratando os animais, tá ligado? A gente quer essa segurança aí. Entendi. Eu não ouvi isso aí, ó. Mas é isso. Mas é isso mesmo. Ele não ouviu não. Deixa eu ver. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí você não ouviu não. Tá ligado? Não, eu não ouvi não. Não ouvi não. É de boa. É de boa. Não, não, não. Eu não ouviu não. Eu não ouviu não. Eu já trampei pra ele. Eu sei como é isso aqui, tá? Eu pago todo dia. Eu não ouviu não. Então você sempre pagou de boa. Eu sempre paguei, caralho. Ele sempre pagou mesmo. Por que que tá rolando essa piada aí? Eu não entendi também essa piada não. Não entendi não. Porque se eu não quiser passar o dinheiro pra ele, você não vê minha parte. Eu vou ter que arrumar o dinheiro de pegar de dinheiro aí. Pô, véi. Você não tá ligado não, véi. Só não depende dele te pagar, tá? Só isso aí, só isso aí. Isso aí tá tudo errado. O véi sabe que eu pago, cara. É dano de doido aí. Então é isso, coração. É. Não sei qual visa, mas ele paga, pô. Garanto, com certeza. Garanto mesmo. Eu tô com a galera aí, mano. Só a galera. Tem galera boa? Tem. A galera. E a galera é boa, tá? É boa mesmo. É boa, tá? Só um conhecimento. Só um bagulho. 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 Não, não, não. Mas se um dia precisar a gente. É, exatamente. Se um dia precisar. Se identifique que eu sou uma mulher de negócio, é muita gente. Pô, é só um anão do caralho. Tá dando de doido, pô. Que isso, véi. Pô, eu vou dar uma porra de ser anão, véi. Não, não, não. Não, não, não. Não foi mal, mano. Não foi mal, véi. Não foi mal, véi. Então, foi isso aí. Então, você fala lá, tá legal? Que o pessoal vai tomar conta de vaca. Eu quero ver você explicar isso aí pro seu grupo, tá? É. Você vai tomar conta da fazenda lá com vaca, mas vai dar dinheiro aquilo ali, tá? Ô, bombom. Deixa bem claro aí, mano. Ô, o manograma. Vou explicar, pai. O bagulho lá é limpeza, viu? Tem que botar essa cara sua aqui de formiga, não, no lugar dele, véi. É que assume, véi. Não, se fizer isso, eu não faço mais nada. Ô, bota a cara de formiga dele ali, véi, no lugar desse, véi. Não, não, não. Não foi combinado, não. Não, na moral, véi. Agora que eu bati o olho, é certeza. É sua cara aquilo ali, véi. Não, não, não. É isso, eu tô embora, mano. É sua cara, doidão. Aqui, ó. Coloca isso aqui na sua cabeça, aqui. Esse negócio que a gente tá pisando em cima aqui, ó. Esse negócio que a gente tá pisando em cima aqui, ó. Coloca na cabeça mesmo. Se tu ficar ali, vai vender leite pra caralho, véi. Não, véi. Eu conheço o senhor aqui. A gente já tá pensando nessa merda aí. Não faz isso, não. Então. Já tá fazendo, né? Não. Deixa eu enquadrar aqui, calma aí. Ixi, né? É fuga, hein? É fuga, é fuga. Caiu! 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 Olha lá, ô trouxa! Vai preso! Imagina se eles tivessem batido de nós, eles tivessem ser mais mentido ainda. Caralho. A gente já tá envolvido no crime, já. Ajudou a polícia, tá ligado? Então, se tiver preso. Ixi, olha o carro do cara aqui, mano. Ixi, tá pegando a informação ali. É aquele cara que quebrou lá, véi. Ixi, é o cara lá que eu morri. É o cara que quebrou. Se tiver lá dentro, eu não vou apocar ele na porrada. Cadê o taco de beisebol que a gente não comprou? Aqui o pé de cabra, mano. Não, não. Taco de beisebol, mano. A gente não pode matar não, tá ligado? Tem que ir lá comprar, véi. Tem não, véi. Valeu, Gabriel Mendes. Vai lá comprar, vai lá comprar. Vai lá, vai lá, vai lá. Nem entra ainda não. Tem gente lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá comprar, vai lá comprar que já vai chegar rebocando já. Pô, véi. Mas se eu bater, eu vou matar, porque eu comprei o machado, véi. Eu comprei um pé de carro, vai doer na cabeça dele. Só vamos entender porque que ele tá aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se ele tem autorização. Vamos ver. Deixa eu trancar aqui. Ué, cadê o cara? Cadê o cara? Tá tirando o leite lá, agachadinho lá, ó. Pé da vaca, pé da vaca. Ali, tá mamando a vaca aqui, ó. Bonito, né ladrãozinho? Pega o ladrão, pega o ladrão que tá correndo, tá correndo. Pega, pega. Pega, pega, pega. Olha ele aí de novo, olha ele aí de novo. Pega ele, pega ele. Não acertei, não acertei ele. Pega ele. Vai bandido, ladrão de galinha. Vai bandido, vai bandido. Meu Deus do céu, dá uma machadada pro cara. Que machadada não é muito agressivo. Pô, seu ladrão, a gente viu seu carro, hein. Eu vi seu carro lá, seu bandido. Olha o vagabudo. Eu vou pegar, eu pego a grama aqui, viu? Aí, ó. Agora você vai tomar. Agora você vai tomar, seu bandido. Você não me conhece na vida. Boa, boa, toma energético e pega ele. Vai, vai. Caralho, tá correndo pra p***, velho. Toma esse teu safado. Meu Deus. Aí, ó. Desmaí. Isso, Maria. Isso era pra ter acontecido isso, não sei o que. Não, a gente só queria ter conversado com ele, não é isso? Eu só queria ter assustado ele. Ai Deus, eu sou o mundo. Eu acho que foi a machadada que eu dei. É isso, é isso que eu quero ver de você. Agora eu vi que tu é disposição mesmo. Aí, caralho. Tá aí, viu, mano? Boa, boa. Peraí, por que eu peguei o rato? Caralho. Eu sou o monstro. Caralho. Caralho, sumiu lá não mesmo. Olha lá, velho. Me sumiu na grama, velho. É a minhoca, caralho. Eu matei um homem. Caralho. Meu Deus do céu. O que que tu fez, mano? Era só pra conversar com o cara, velho. Olha, não conta pra ninguém, não, mano. Vai ter que guardar esses segredos, velho. Fazenda protegida, gente. Vai ter que comprar uma arma. Qualquer coisa ele caiu, tá ligado? Vou correr. Caralho, ele disparou aqui, velho. Sai comemorando que você derrubou ele, velho. Tá comemorando aí, velho. Que boda isso aqui, mano. Não, dá um joinha. Dá um joinha aí, mano. Um joinha. Isso. De feliz. Que a empresa tá dando lucro. Tá tudo feliz, isso. Não, calma. Calma que se deu errado. Calma. Pega o time. Calma. Três. Dois. Um. Não, mano. Não. Esse aí não. Aê. Ficou certinho aqui. Como que você vai dar legenda pra isso? Você que está sem emprego, venha trabalhar conosco. Se você já foi preso, é melhor ali. Aqui você vai ter a segunda chance. A fazenda Gado para Gado está precisando de trabalhadores dispostos a pegar meu leite e vender pela cidade. Não perca tempo. Venha logo para a fazenda ganhar uma grana fácil. Nossa, eu tô pensando, tá ligado? Esse aqui é o primeiro dia ainda, tá ligado? A gente tá só fazendo aqui a parte introdução, né? Da parte legal. Agora eu quero ver a parte legal. Como é que a gente vai administrar esses dois negócios, velho. Meu Deus do céu, velho. Eu tenho que começar a salvar as roupas. Porque tem que ser roupa diferente. Vai ter que ter carro. Essas paradas tudo, velho. Ficou boa a cota aqui em carro. O Bronx mandou dois reais. Venha conhecer a nossa fazenda onde o meu leite quente vai para você. De gado para gado, a qualidade vai te surpreender. Essa aí ficou boa, hein? Essa aí ficou boa. Vou até botar nessa aqui agora aí, ó. Só porque você mandou, ó. Ah, mas ficou boa, mas ficou boa, tá ligado? A gente tem que começar a divulgar. Vê esse pingou trintão. Pingou, pingou trintão, pingou trintão. Parabéns aí, Denzel. Eu sou o primeiro investigador chegando para te ficar. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Não tem condição nenhuma. O cara vai me investigar meu leite, velho. O cara tem um pouquinho de trabalhar na fazenda. Parabéns aí, irmão. Primeiro cara no sacola. Pode entrar lá para conhecer? Conhecer? Conhecer o que, investigador? Eu queria ver, velho. Tem que conhecer? Ah, daí você consegue ver já, cara. Não tem problema nenhum, mano. A gente já conhece aí. É, pode conhecer. Por que a gente sabe fazer uma rendinha aí? Porra, tá complicado, sabe? Não, a gente entende, velho. Tá bem complicado ouvir ali que carro que você chegou, tá? Não, velho. Realmente tá complicado o dinheiro aí. Meu dinheiro todo foi naquele carro, doutor. Entendi. Cadê, boy, irmão? Fica jogador caro, rapaz. É, fica jogador caro, assim. Olha o tamanhozinho dele. Aqueles anão de jardim, tá ligado? Claro, claro. Pode crer, mano. Toma esse documento aqui. Obrigado. Agora você precisa enviar 5 mil para contar 20 e 87. Repetindo 20 e 87. 20 e 87, exatamente, irmão. Qual é o bigode? Tá suave? Tranquilo? Aí sim, estilaço esse bigode, tio. Pô, vim só buscar a minha moto aí que eu deixei aí na garagem esses dias pra trás. Não sei se tá aí ainda. Ué, você tava invadindo aqui, pegando e roubando? Chegava trampando sem permissão. Não, é boa moto então. Não, é. Não, é. Mas já tem um tempinho. Não, não, não. Tá errado isso aí. Como é que é? Como é que vocês devem fazer aqui? Eu, 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 eu. A fazenda na época você não tinha assumido ainda não, pô. Não tinha. Não pode jeito de crer. O cara tinha escavando ali, velho. Era na época que o litro do leite tava 80 filas ainda, pô. Você tá junto com aquele investigador lá tirando foto nossa? É lá, na porta lá, ó. Você tá com aquele investigador lá filtando nós com foto, ó. Se eu pular e arrebenta ele na porrada, vai te responder. Se eu pular e arrebenta ele na porrada, vai te responder. Porra aí, cara. Mas ganhou uma semana grátis e não ganha não? Semana grátis, se rebocar o cara no couro lá. Se rebocar aí sim, mas tem que voltar inteiro. Vai lá. Isso vai dar ruim demais, velho. O cara tá em dois lá, mas ele vai cair, você tá ligado? Daqui a pouco a gente vai lá ver alguém desmaiado. Nossa, é ruim demais, velho. O que que aconteceu aí? O que que aconteceu aí? Ele veio me dar soco. Oxe, do nada ele vai te dar soco? Nossa senhora. Deu nem tempo, velho. Deixa eu ligar aqui pro hospital. O cara desmaiou, velho. O mais engraçado é que o cara veio aqui pra trabalhar, pegar a moto dele e já morreu. Por que que ele tentou rebocar dois caras na porrada, irmão? É bom trocar essas vacas. Como assim trocar as vacas? Eu acho que já deu a idade delas, ela não tá mais fabricando leite como antes. Como antes? Você começou a trabalhar agora. Olha como que é essa vaca aqui, a cara dela. Você vê que ela tá aqui já há quanto tempo aqui na fazenda do senhor? Ah, no máximo cinco dias. Cinco dias? Ah, o cara que vendeu pra você falou que ela tinha quantos anos? Dois. Passou calote. Passou calote? Amanhã eu vou trazer um veterinário pra olhar isso aqui tudo. Pode ficar de boa. É, eu te chamar o parceiro. Meu amigo, essas vacas tá ruim demais de leite. Ih, caralho. Você tá fazendo reclamação, velho. Pô, deixa eu te falar um treino. Ahn? Eu tava conversando com o feioso aí. Hum? Essas vacas não tá da leite. Eu achei que é bom aí que eu falei. É boi, né? É, pode ser boi, tá ligado? Tenta dar uma mamada ver se saiu. Tá ligado? Não, mas tipo assim, vai devagar, tá ligado? Fica ali um tempinho. Faz uma massagenzinha em uma e pô, vai pra outra, pô. Pô, mas isso aqui é... Isso aqui não é uma fábrica não de leite, irmão. Isso aqui é vaca, tio. Não é infinito não leite, irmão. Não, mas isso aqui é vaca. Você tem que tá ligado? Eu sei que é vaca, irmão. O que eu posso fazer? Isso é vaca de corte. Isso não dá leite não, não. Calma. Puta questão que eu quero falar. Vaca velha já, não. Vaca aí. Pô, você tá com questão pra falar pra caralho. Nem pagou a sua arrombada. Ahn? Vai. Vai. De ferrar, caralho. Vai. Coacadinha, anda. Eu não. Eu ganho lá que trom a sua cabeça boa. Tudo bem? Eu ganho como você torne. Eu ME question Ki planetamenteom. Eu amo a sua cabeça. Mentira! Eu venho para saber que suficiente seu programa! Vai activating. T Advance! É sé Using uma boa ideia mesmo...